A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pendurinho. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem que ter... Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia, porque mesmo a existência do outro... O que é liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso, não. Estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é um anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, não. Ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta dos ideais... O judaísmo não é um sistema de ideais. O judaísmo é uma identidade. É também. É uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode ser... Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei. A verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de uma ideia de um jeito muito burro. Eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. E, porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São quatro horas de conversa. Eu estava bêbado. Fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Um pouco de compreensão. São quatro horas de conversa. Eu estava bêbado. Fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu estou defendendo coisas abomináveis. É uma merda. Errei pra caralho. Eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo. E peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível. Não foi minha intenção. Tá bom? E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. Pessoal, deixando a mensagem aqui também, a gente está suspendendo qualquer tipo de parceria com o Podcast Flow e, do nosso lado, também exigindo a saída do monarque do podcast. A gente acredita que mensagens de ódio não podem ser disseminadas para a população. Então, acho que é a mensagem que a gente deixa para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.